Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série Nova Aliança. Gente, todos os vídeos que você assistiu até agora, e você pode estar perguntando, e quanto a nós? Como é que nós ficamos nessa história? E esse vídeo é sobre isso hoje. Agora, meu irmão, minha irmã, que a imagem dessa incrível Nova Aliança está ficando mais clara na sua mente, surge uma pergunta importante. Como tudo isso se aplica a nós e como funciona no nosso dia a dia? Pelos próximos vídeos, meu irmão, minha irmã, não só responderei a essa pergunta, mas eu farei de maneira mais prática possível, a fim de que você experimente e ande nessa maravilhosa verdade da Nova Aliança. Primeiro, vamos dar uma olhada num aspecto importante que foi o anúncio de Jesus. Se realmente nós compreendêssemos o que aconteceu na última ceia e a importância desse sacramento maravilhoso, eu creio que o celebraríamos mais vezes. Em Mateus 26, lemos sobre os últimos momentos da vida de Jesus, quando Ele estava junto com seus discípulos. Olha o que diz em Mateus 26, versículos 17 a 19. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Meu irmão, minha irmã, Jesus estava celebrando a Páscoa, que era uma festa judaica em memória da libertação dos hebreus do Egito. Eu tenho certeza de que você conhece a história das dez pragas que Deus enviou sobre os egípcios. Depois de Faraó se recusar a deixá-los ir, Deus lhe deu um timato e fez algo que foi uma sombra da nova aliança. Eles tinham que matar um cordeiro inocente, passar o sangue nos umbrais das portas e comer a carne. Naquela noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito e matou todos os filhos primogênitos em todas as casas que não tinham sangue nos umbrais. Que grande vitória para o povo de Israel, que finalmente teve permissão para sair da escravidão do Egito. Os judeus celebravam a Páscoa uma vez ao ano para se lembrarem daquela noite de libertação. Era uma prática comum que Jesus também tinha com seus discípulos. E era essa época do ano, novamente, quando os discípulos perguntaram a Jesus, onde desejais que preparemos a refeição da Páscoa? No meio dessa cerimônia, enquanto eles comiam, celebrando uma vitória do passado, Jesus faz algo profético, que os discípulos não entenderam naquele momento. Ele anunciou a gloriosa nova aliança, que estava prestes a acontecer. Nós lemos essa história no Evangelho de Mateus, que diz assim, em Mateus 26, versículos 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Esse anúncio foi tão novo e tão radical, que eles não conseguiriam entender. Depois de lhes dizer, para comerem o pão, que era o seu corpo, Então, pegou o cálice e disse a todos para beberem dele, pois era o sangue da nova aliança. O próprio Jesus foi castigado, moído, dilacerado, e seu sangue foi derramado, para que essa nova aliança, entre ele e Deus, pudesse ser ratificada. Eu recomendo que todo cristão, na nova aliança, tome a ceia do Senhor diariamente. Se você for casado, tome-a com o seu cônjuge. Se tiver em família, tome com ela. Se nenhuma dessas opções for possível, chame alguns amigos e tome da ceia com eles. Ou você poderá tomá-la sozinho. Mas não faça isso como um ritual ou exercício religioso. Faça com o conhecimento pleno da incrível nova aliança, que agora pertence a você. E, meu irmão, meu irmão, pode haver uma pergunta. E como nós entramos nessa nova aliança? Eu já mencionei, meu irmão, meu irmão, que só podemos entrar na nova aliança pela fé. Mas como fazer isso na prática? Você pode perguntar. Meu irmão, meu irmão, a fé pode ser algo tão abstrato que muitos cristãos têm dificuldade de viver por ela. Contudo, no mundo cristão, ela é a única moeda aceita pelo céu. E somente pela fé que podemos experimentar tudo o que Cristo pagou na cruz. E já que temos um pai da fé, com que Deus fez uma aliança de sangue, pode ser uma boa ideia aprender com ele nossas lições de fé. Então, deixe Abraão lhe ensinar alguns princípios valiosos sobre uma vida de fé. É impossível herdar as bênçãos de Abraão com a fé de Tomé, meu irmão, meu irmão. Abraão estava disposto a crer sem ver, enquanto a atitude de Tomé foi de não crer até que visse. Olha o que diz em João, capítulo 20, versículos 24 e 25. Tomé, chamado Didimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Para aprendermos, meu irmão, minha irmã, essas lições com Abraão, precisamos novamente ler com atenção a passagem em que Deus fez aliança com ele. Gênesis 15, versículos 1 a 9 Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, o grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, Ó soberano Senhor que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, Tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. O primeiro ponto que observamos nessa jornada de fé de Abraão, é que foi o próprio Deus quem a iniciou. Leia atentamente o versículo 1 que diz assim, Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abraão não se achegou a Deus pedindo algo, foi Deus quem tomou a iniciativa, o que é um aspecto importante da nova aliança. Não podemos alcançar as bênçãos da nova aliança pelo nosso próprio esforço. Tudo na nova aliança tem que começar baseado no que diz em João 19, 30, em que Jesus disse, está consumado. Nesse primeiro verso de Gênesis 15, já vemos um belo paralelo entre a aliança abrahâmica e a nova aliança. Assim como Deus começou essa aliança com Abraão, Ele também começou a nova aliança conosco. Ela estava no coração de Deus desde antes do início dos tempos, como lemos em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim, O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer, entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós vemos aqui, meu irmão, minha irmã, que a nova aliança estava no coração de Deus por séculos e gerações. Se você tiver uma postura de que qualquer coisa com Deus deve partir de você, não conseguirá experimentar os benefícios da nova aliança. Infelizmente, temos interpretado muitos versículos de forma errada por causa das nossas convicções religiosas. Olha o que diz Jeremias 29,13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse versículo, meu irmão, minha irmã, tem sido pregado por muitos pastores bem intencionados e interpretado através da teologia da velha aliança. Eles têm apresentado Deus como alguém que estava se escondendo das pessoas, fazendo parecer que para encontrá-lo a iniciativa de buscá-lo deveria ser nossa. Contudo, essa é uma interpretação errada e fora de contexto. Dentro do próprio contexto, Deus nos diz que seus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de mal para nos dar a esperança em um futuro. É Deus quem toma a iniciativa só precisamos responder a Ele. Por favor, meu irmão, meu irmão, não tente ter fé na sua fé. Ousar a fé para obter algo que você queira de Deus. Não é assim que a nova aliança funciona. É muito melhor você gastar tempo buscando entender realmente o maravilhoso coração do nosso Deus amoroso que tomou a iniciativa de fazer uma nova aliança por puro amor a você do mesmo modo que tomou a iniciativa de fazer a aliança com Abraão. Você tem que entender isso no seu coração. O próximo ponto que vemos na vida de fé do nosso pai Abraão é que depois de Deus ter iniciado essa maravilhosa jornada, Abraão expressou seus sentimentos de forma honesta, até mesmo questionando o que Deus acabara de lhe prometer. Depois de Deus ter lhe dito que ele mesmo seria seu escudo e grande recompensa, Abraão questionou, dizendo de que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Há uma grande diferença entre entender Deus e um coração perverso de incredulidade. Olha o que diz em Hebreus 3,12 Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Obviamente, Abraão não tinha um coração perverso de incredulidade, como vemos pelo contexto. Ele simplesmente não entendeu o que Deus estava fazendo em sua vida. Deus é amoroso e se relaciona conosco de coração para coração. Na história a seguir, nós entenderemos, meu irmão, minha irmã, por que Deus não ficou bravo nem chateado com Abraão quando este o questionou. No primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, nós vemos duas pessoas numa circunstância semelhante, tendo uma relação parecida. Contudo, uma foi repreendida enquanto a outra foi abençoada. Maria, mãe de Jesus, e Zacarias, pai de João Batista, foram visitados pelo mesmo anjo Gabriel. Ele disse a ambos que teriam um filho e a reação dos dois foi de espanto. Aparentemente, os dois reagiram da mesma forma. Porém, o anjo repreendeu Zacarias e até o disciplinou, enquanto explicou tudo a Maria gentil e pacientemente e a abençoou. Preste atenção nesses versículos. Lucas 1, 13 diz assim, Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Em Lucas 1, 18 diz, Zacarias perguntou ao anjo, Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Observe esses dois versículos. O anjo disse a Zacarias que eles teriam um filho e Zacarias que saber como aquilo seria possível. Nos versículos seguintes vemos que por causa dessa reação ele foi repreendido por Gabriel e sua disciplina foi ficar mudo. Lucas 1, 19 e 20 diz assim, O anjo respondeu, Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Agora, meu irmão, meu irmão, vejamos como Maria reagiu ao anúncio do anjo e como Gabriel lhe respondeu. Sua resposta foi praticamente idêntica à de Zacarias, porém Gabriel não a repreendeu. Isso lembra a história de Abraão que também questionou a Deus. Contudo, ele também não foi repreendido. Por que será que Deus tratou Maria e Zacarias de forma tão diferente? A resposta nós veremos a seguir. É muito claro. Lucas 1, 31 diz assim, Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Lucas 1, 34, 35 diz, Perguntou Maria ao anjo, Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, a diferença estava na atitude do coração dessas pessoas. Zacarias tinha um coração de incredulidade, enquanto Maria simplesmente queria entender o que Deus estava fazendo na sua vida. Quando Gabriel repreendeu Zacarias, ele o fez especificamente por causa da sua incredulidade, como nós vemos no versículo 20. Olha o que diz Lucas 1, 20. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. vemos que Maria teve uma atitude totalmente diferente. Seu questionamento a respeito da palavra de Gabriel não era por incredulidade, mas para compreender o que Deus queria dizer. Olha o que diz em Lucas 1,38. Diante disso, declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor que se realize em mim segundo conforme a tua palavra. Na nossa caminhada de fé e na nova aliança, é muito importante estar atento à atitude do coração e rejeitar toda a incredulidade. Deus não vê problema algum em você questioná-lo para tentar compreender os caminhos dele. A incredulidade, entretanto, vai roubar de você toda a benção espiritual, meu irmão, minha irmã. Voltemos agora à jornada de fé de Abraão. Depois de Deus ter iniciado a jornada e Abraão tê-lo questionado, Deus o levou para fora e lhe fez outra promessa. Olha o que diz Gênesis 15, versículos 5 e 6. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. Nós aqui temos, meu irmão, minha irmã, a primeira menção da palavra crer em toda a Bíblia. Portanto, é nesta passagem que aprendemos nossas lições para uma vida de fé, da qual tanto precisamos para experimentar a nova aliança. Permita-me agora mostrar para você, na passagem que eu falei agora, cinco fatos importantes nesse acontecimento. Primeiro, Deus tomou iniciativa de tudo. Segundo, Abraão questionou a Deus, não por ter um coração de incredulidade, mas simplesmente para tentar entender os caminhos de Deus. Três, Deus lhe deu uma promessa clara. Quatro, Abraão escolheu crer em Deus contra todas as circunstâncias naturais. E cinco, Deus fez uma aliança com Ele indiretamente. E como aplicar isso à nossa vida debaixo da nova aliança? Nós precisamos saber exatamente isso, meu irmão, meu irmão. Primeiro, que Deus tomou iniciativa de tudo. Segundo, nós precisamos nos certificar de que o desejo que temos no coração é de compreender os caminhos de Deus. terceiro, Deus nos deu promessas claras em Cristo Jesus. Quarto, precisamos escolher crer em Deus contra todas as circunstâncias. E em quinto lugar, através da obra consumada da cruz, Deus fez uma aliança conosco indiretamente. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Até o próximo vídeo.